Oi gente, eu estou aqui no projeto Sonhos de Helena. É um projeto muito interessante, eles fazem filtro dos sonhos usando um produto que é uma riqueza natural aqui da região e eles também trabalham com umas bonequinhas que tem um sentido muito interessante na fabricação dessas bonecas e eu quero apresentar para vocês a idealizadora desse projeto que é a Heloísa Helena, né? Ou Helena Heloísa? Heloísa Helena. Então, essa moça bonita aqui. Uma honra conhecida, Margarete. E eu vou pedir para ela contar para vocês um pouquinho Será uma honra. desse projeto maravilhoso e que precisa ser divulgado bastante por esse nosso Brasil. Bom, gente, amigos da Margarete, seguidores da página dela, que eu amei, está de parabéns. Como ela já falou, a sua Heloísa Helena. E nós temos um lindo projeto social aqui na Praia do Morro Branco que é conhecido no Brasil e em vários países onde as mulheres aqui da nossa terra aproveitam uma das grandes riquezas da nossa natureza que se chama cipó de fogo. Um cipó apropriado para se fazer filtro dos sonhos porque ele é um catalisador de energias. As mulheres, uma parte delas fazem filtro dos sonhos e outra parte das que sabem costurar fazem essa linda bonequinha de pano que se chama Helena. A Helena, gente, além de levar muita simplicidade inocência para a infância das crianças também ajuda a mamãe num momento muito importante que é a hora da mamãe falar sobre as partes de uma criança onde ninguém pode tocar. Ela ajuda as mamães a fazerem a prevenção do abuso infantil através da brincadeira de fazer uma calcinha para ela onde a mamãe vai falando que as partes cobertas do corpo são diferentes, que ninguém pode tocar, nem mexer, nem olhar. O nosso Instagram é belíssimo. Tem fotos enviadas do Brasil e de vários países de crianças com essas bonequinhas de pano com as nossas helenas. Eu vou colocar o Instagram dela aqui embaixo no box de informação para vocês seguirem. E aqui eles têm cada filtro do sonho lindíssimo. Árvore da vida, árvore da família, energia de alegria e poder de decisão que é o laranja, o marrom que é forças da mãe terra, o verde forças da mãe natureza. Temos também feitos com a renda aqui da nossa terra que é a renda de Bilro, onde a nossa rendeira aqui faz. Uma renda muito especial. Eu estava conversando ali com a dona Olinda, ela mostrando para a gente como é que faz. Muito bacana. Foi um prazer e uma honra conhecer vocês. Namastê. Quando vier o Morro Branco, não deixem de visitar os sonhos de Helena, que é onde tem um lindo portal, olha só. É. Onde os casais tiram fotos dando um selinho. Todo mundo quer tirar uma foto aqui no portal do amor dos sonhos de Helena. É, muito lindo. Vou mostrar lá de pertinho. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui são as mulheres que trabalham no projeto? Aqui são as mulheres que trabalham no projeto? Isso. Uma pequena parte. Uma pequena parte delas, né? Isso. Tudo mulher linda. E olha aqui, gente, esse portal. Que maravilhoso. Assim, de frente para o mar, com essa vista encantadora. Que está a 30 metros de altura. Eu estou simplesmente apaixonada por Morro Branco. Gente, fiquei encantada com tudo que eu tenho visto por aqui. E acompanha a gente aí que eu vou mostrar muito mais coisa. Obrigada, viu, Heloísa? De nada. Namastê. Aqui é Dona Olinda, rendeira da Praia do Morro Branco. Comecei a fazer renda, tinha 10 anos. Olha pra isso. Já dá de vida. É, tem 70. Comprei essa. E esse espinho é do Mandacaru, é agulha natural, né? Nós trabalha com ele porque ele não suja, ele não estraga o nosso trabalho. E renda de vida é trazida pelos portugueses. Certo. E aqui eu vou cantar a música, oferecendo essa jovem que me chegou agora. Ah. Lá. Ouvir a minha música. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, e eu te ensino a namorar. Jovem, eu te ensino a fazer a renda, mas namorar não, né? Eu namorei muito. Dona Olinda fazendo renda de birro. A renda de birro é trazida pelos portugueses, viu? Olha. Oringe de Portugal. Tem origem de Portugal. É. Santa Catarina, folia nobre, sei lá, fada. Olha como fica lindo o trabalho. Comecei a fazer renda, tinha 10 anos, e hoje eu continuo, viu? Eu te amo, adoro a minha profissão, que a minha mãe me deu. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, viu? Dá. Só pode cantar mais um pouquinho? Posso. Olê, mulher rendeira, Mulê, mulher rendeira, Tu me ensina a fazer renda, Eu te ensino a namorar. Lampião desceu a serra, Pode ser o Lampião. Lampião desceu a serra, Deu um bala em cajazeira, Fui buscar a moça de donzelas, Pra dançar a mulher rendeira. E hoje em dia, jovem é pouca de donzelas. Pior que é. Acorda, Maria bonita, Levanta, vem fazer o café, O dia já vem raiando, E a polícia está em pé. E se você curtiu, Clica aí em curtir, Você ajuda a gente bastante, E se você não está inscrito no canal, Lembre de se inscrever, Clica aí, se inscreve, Ativa o sininho de notificação, E vamos lá. A roupa, Viver sem roteiro no Instagram, E segue a gente no Instagram, Quem gosta de fotos, Segue a gente lá no Instagram, Que tem muita foto bonita. E a toalhinha de aquele no ombro. É pra que essa toalhinha aí, Quilão? O cinto fica raspando no ombro, Que incomoda. É isso, gente. Então, tchau. Um beijo.